Hoje, como o próprio título já nos diz, o vídeo será sobre dons, que são habilidades ou capacidades dadas por Deus para edificar a igreja e servir ao próximo. Mas que nem sempre são tão fáceis de serem descobertas e utilizadas por nós. Por isso aqui estão 5 dicas para desenvolver essa área fundamental na vida de todo servo de Deus. Porém é importante falarmos, antes de tudo, que a palavra dons tem sido distorcida quanto ao seu significado original. Normalmente, as pessoas quando pensam em alguém com dons, já imaginam uma pessoa com uma super habilidade. Porém essa ideia é equivocada. Se você tiver influência, conhecimento, saúde, força, tempo, sentidos, raciocínio, intelecto, memória, tem que lembrar que tudo que você tem é empréstimo de Deus e que essas capacidades são dons. E portanto nós somos devedores a Deus. E esse pensamento deve estar sempre em nossas mentes. É disso que Jesus está falando quando conta a parábola dos talentos. Havia um homem rico que antes de viajar para longe, chamou três de seus servos e entregou a cada um deles uma quantia conforme a capacidade de cada um. Ao primeiro ele deu cinco talentos, ao segundo dois e ao terceiro um. O primeiro que recebeu cinco talentos investiu dinheiro e conseguiu ganhar mais cinco. O segundo que recebeu dois fez o mesmo e ganhou mais dois. Mas o terceiro servo, que recebeu apenas um talento, teve medo de investir o dinheiro e em vez disso o escondeu no chão. Após um longo período, o dono dos talentos voltou e chamou seus servos para prestarem contas do que haviam feito com o dinheiro. O primeiro servo apresentou os dez talentos que havia ganho e o segundo servo apresentou os quatro talentos que havia ganho. Eles foram elogiados e receberam uma recompensa pelo seu trabalho. Já o terceiro servo, que havia escondido o talento no chão, apresentou apenas o talento que havia recebido sem qualquer ganho. O dono dos talentos ficou furioso e disse que esse servo era preguiçoso e não havia feito nada com o dinheiro que lhe foi confiado. O talento foi tirado dele e entregue ao primeiro servo que havia ganhado os dez talentos. A moral da história é que Deus nos deu habilidades e recursos para usarmos em sua obra e para o benefício do mundo. Se usarmos bem, seremos recompensados, mas se escondermos ou desperdiçarmos, seremos considerados infiéis e teremos que prestar contas diante de Deus. A parábola nos ensina a sermos fiéis com os recursos que Deus nos deu e de usar nossas habilidades para fazer a sua vontade. Mas agora surge a pergunta, como posso desenvolver meus dons? Quais são os meus dons? Há diferentes pontos de vista e abordagens sobre como descobrir os seus dons, mas aqui estão algumas sugestões comuns. Primeiro, busque a orientação do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o doador dos dons e que ele os distribui conforme a sua vontade. Isso significa que nenhum indivíduo tem controle sobre quais dons receberá e que não há uma fórmula ou processo específico para adquirir um dom. O Espírito Santo distribui os dons de acordo com as necessidades da igreja e do mundo. Cada dom é uma habilidade ou capacidade especial que Deus dá a um indivíduo para que ele possa cumprir um propósito específico dentro da comunidade cristã. Por exemplo, o dom de ensino é dado a quem é capacitado a ensinar as verdades bíblicas com clareza e compreensão. É importante lembrar que os dons espirituais são dados para edificar a igreja e servir a humanidade, e não para fins egoístas ou pessoais. Eles devem ser usados para a glória de Deus e para o bem dos outros. Por exemplo, cada indivíduo recebe pelo menos um dom espiritual, e muitos recebem mais de um. Por isso é importante que os cristãos usem seus dons para o bem da comunidade cristã, trabalhando em unidade e amor para cumprir o propósito de Deus. Segundo, explore suas paixões e interesses. Os dons geralmente estão relacionados às paixões e interesses que Deus colocou em nossos corações. Por exemplo, se você é apaixonado por ajudar os necessitados, pode ser que tenha o dom de misericórdia. Se você é habilidoso com as mãos, pode ter o dom de artesanato ou construção. Podemos dividir os dons em basicamente três grandes áreas, ensino, espiritualidade e serviço. Quem tem dons relacionados com o ensino, gosta de ler, estudar teologia, ensinar, pregar, dar aulas, fazer aconselhamento, evangelismo, discipulado. O apóstolo Paulo menciona o dom de ensino em Romanos 12, 7, onde ele diz, Se o seu dom é ensinar, que ensine com dedicação. Esse dom é também mencionado em 1 Coríntios 12, 28, onde Paulo lista os diferentes dons dados pelo Espírito Santo à igreja, incluindo o dom de ensino. O ensino é uma parte vital da vida da igreja, pois é por meio do ensino que as pessoas são capacitadas a compreender as verdades da Bíblia e a aplicá-las às suas vidas. O dom de ensino é dado a algumas pessoas para que possam desempenhar um papel importante na liderança e no ensino da igreja. Os professores cristãos que têm o dom de ensino são capazes de explicar a palavra de Deus de forma clara e prática, usando exemplos concretos e histórias bíblicas para ilustrar seus ensinamentos. Eles têm uma paixão por compartilhar a palavra de Deus e ajudar pessoas a crescerem em seu conhecimento e relacionamento com Deus. Já quem tem os dons relacionados com espiritualidade, gosta mais do que a maioria dos cristãos de orar, louvar, jejuar, ser dirigido pelo Espírito Santo, se santificar, podendo ter inclusive o dom de discernimento de espírito, que é a habilidade de discernir a verdadeira natureza de situações, pessoas e espíritos, distinguindo entre o que é divino e o que é diabólico. E aqueles que têm dons relacionados a serviço costumam ter habilidades manuais, gostam de servir, são bons em fazer decorações, abrir a igreja, ajudar necessitados, fazer caridade, participar de missões. Você possivelmente se encaixa em uma dessas grandes áreas. O dom de serviço é mencionado várias vezes nas escrituras. Em Romanos 12, 6 a 8, por exemplo, Paulo escreve que aquele que tem o dom de servir, faça-o servindo. Aquele que ensina no seu ensino, aquele que exorta na exortação, aquele que contribui com generosidade, aquele que preside com zelo, aquele que exerce misericórdia com alegria. Isso nos mostra que o dom de serviço é valorizado na comunidade cristã e é visto como uma forma importante de servir a Deus. O dom de serviço é essencial para o funcionamento da igreja, porque sem ele muitas atividades práticas e necessárias para o bem-estar dos membros e da comunidade seriam impossíveis. É importante lembrar que servir não é apenas uma atividade reservada para aqueles que tem esse dom, mas é uma responsabilidade de todos os cristãos, que devem seguir o exemplo de Jesus, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se depois disso tudo você continua na dúvida sobre seus dons, saiba que ainda há outras maneiras de descobrir. Terceiro, observe os resultados das suas ações. Às vezes Deus usa nossas ações para mostrar qual dom ele nos deu. Por exemplo, se sempre que você lidera um grupo as pessoas se sentem encorajadas e inspiradas, pode ser que você tenha o dom de liderança. Se você é capaz de falar com clareza e convicção e as pessoas são impactadas pela sua mensagem, pode ser que tenha o dom de ensino ou pregação. Quarto, peça feedback. Pergunte às pessoas que te conhecem bem e com quem você trabalha ou convive regularmente, quais habilidades ou capacidades elas notam que você tem. Elas podem ter uma perspectiva diferente e perceber algo que você ainda não notou, então aproveita para fazer essa pesquisa. E quinto, experimente diferentes ministérios e atividades. Experimentar diferentes áreas de ministério pode ajudá-lo a descobrir onde Deus o está chamando e em que áreas você se sente mais realizado e útil. Tente se envolver em diferentes ministérios na sua igreja local e veja em qual deles você vai se sentir mais à vontade e vai ter mais resultados. É importante lembrar de que descobrir seus dons é um processo contínuo e pode levar tempo. Não se preocupe se não descobrir tudo de uma vez. Confie em Deus e permita que Ele guie você nessa jornada de descoberta e serviço. Até a próxima!